Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, o que vocês acharam das nossas provas? Só a moleza, né não? Também achei uma molezinha. Hoje nossa aula vai ser com o módulo 2, tá? Tem bem aqui, ó, módulo 2, tá? Você vai procurar esse livrinho que tem um número aqui, ó, 2, ok? Vai abrir aí na página 88. Vamos começar aí o capítulo 4 falando sobre a multiplicação, tá? Então, na verdade, aí vai ser uma revisão sobre a multiplicação, porque nós já sabemos multiplicação, né? Então, ele diz aí, ó, os condomínios são áreas geralmente cercadas, compostas de casas ou edifícios. Nesses locais, as dependências de uso comum, como corredores, elevadores, áreas de lazer, pertencem a todos os proprietários. Isso são compartilhados pelos moradores. Então, aí ele mostra aí, né, um condomínio. Bem grande, por sinal, né? Aí ele faz aí na página 89. Quantos apartamentos possui um edifício de 10 andares com 4 apartamentos por andar? Você sabe? Não? Considere um condomínio com 3 edifícios de 12 andares e 2 apartamentos por andar. Quantos apartamentos esse condomínio tem ao todo? Tá fazendo essa conta? Não? Sei. Você mora em um condomínio ou conhece algum? Eu moro num condomínio. Aqui no meu condomínio tem 3 torres, né? 3. E em cada andar são 4 apartamentos. Quantos apartamentos tem aqui? E cada torre, né, são 10. Então, aqui onde eu moro, são 3, certo? Cada um tem 10 andares. 10, 10. Vou botar aqui não, né? Vou botar aqui fora. 10, 10, 10 andares. Em cada andar tem 4 apartamentos. Então, aqui tem 4 apartamentos em cada. Então, em cada torre vão ter quantos apartamentos? Você sabe fazer essa conta? Não? Também não vou responder agora. Vamos pra frente e depois a gente volta, ok? Então, vamos lá. Na página 90. Para facilitar uma adição de parcelas iguais, também podemos efetuar uma multiplicação. Vamos relembrar? Ana é colecionadora de selos. Para organizar algum deles, ela usou 3 páginas de um álbum, colocando 13 selos em cada uma. Então, podemos determinar a quantidade de selos que ela organizou nas 3 páginas, efetuando uma adição. 13 mais 13 mais 13, igual a 39. Como as parcelas são iguais, podemos efetuar a seguinte multiplicação. 3 vezes 13. Que são 3 páginas e em cada página eu tenho 13 selos. Então, 3 vezes 13. Dá o mesmo resultado. Portanto, foram organizados 39 selos nas 3 páginas. Se fosse 4 páginas com 15 selos em cada uma delas, quantos selos seriam organizados? Escreva e resolva uma adição de parcelas iguais e uma multiplicação para determinar essa quantidade. Então, vamos apagar aqui meus prédios, meus edifícios, minhas torres. E vamos fazer o que ela está pedindo. Ele diz que são 4 páginas de 15 selos. Então, ela quer uma adição. 15 mais 15 mais 15 mais 15. Então, eu posso fazer essa soma usando a propriedade associativa. Aqui e aqui, que dá 30 mais 30 e aqui vai dar 60. Uma adição. Ou eu posso somar todos de uma vez. armar aqui, posso fazer 15 mais 15, mais 15, mais 15. 5, 10, 15, 20. Sobe o 2. 2, 3, 4, 5, 6. Posso fazer assim. Propriedade associativa. Ou posso fazer aqui, armar a minha continha. Então, aqui dá 30, né? E posso fazer uma multiplicação, né? Ele quer, olha, ele pede uma adição de parcelas iguais, está aqui. E uma multiplicação. Uma multiplicação. Vou fazer aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 páginas. 4 páginas vezes 15 selos em cada página. Né? Então, vai dar o mesmo resultado. Bota aqui, olha. 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Fica o 0, sobe o 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 5, 6. Dá o mesmo. Vale o que eu fiz? Botei, foi 30, gente. Não sei nem pra avisar que é 60. Não sei nem pra avisar que eu errei. Né? Então, tá aí, ó. 60, né? Que é 30 mais 30, 60. 4 vezes 15, 60. Então, tá aí o que ele pediu, né? Na página 90. Ele pediu uma adição e pediu uma multiplicação. Ok? Na página 91. O que vou colecionar? Algumas pessoas gostam de colecionar objetos, tais como moedas, miniaturas, figurinhas, bonés, antiguidades. Um caso particular refere-se ao filatelista, que é um estudioso ou colecionador de selos. É comum o filatelista usar alguns critérios para facilitar a localização e a identificação dos selos ao organizá-los. Como os países de origem, a época do uso ou o tema abordado. Então, tá aí quem coleciona selos, né? O nome do colecionador de selos é filatelista. Certo? Então, você vai resolver aí a página 91, onde tem atividades, e a página 92. Você vai pausar o vídeo. É só multiplicação. Né? Então, é bem fácil. Ou multiplicação, ou adição. Né? Então, é bem fácil. Pausa o vídeo, responde e volta para conferir a correção. Certo? Então, vamos lá. Página 91, questão 1. Em cada item, complexe a multiplicação de acordo com a adição de parcelas iguais. Então, eu vou... Ele já tá me dando a adição e eu vou ter que fazer a multiplicação. Então, ó. É sete vezes... Sete vezes... Que número? Sete vezes o número 2. Então, você vai completar o item A com o 2. B. Quantas vezes eu copiei o número... Quantas vezes foi copiado o número 5? É só você contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vai ser seis vezes o número 5. Item C. Eu vou colocar o 7. Né? Que é o 7 que eu tô fazendo. E vou contar quantas vezes ele foi repetido. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, é 5 vezes 7. E o item D, né? Duas vezes, né? O número 12. Que dá igual a 24. Certo? Então, A. Dois. B. Seis. C. Cinco vezes sete. Ou sete vezes cinco. E D. Doze. Duas vezes doze. Ou doze vezes dois. Igual a 24. Certo? Se uma semana... Questão dois. Se uma semana tem sete dias, quantos dias tem oito semanas? Então... Vamos lá. Se uma semana tem sete dias, oito semanas tem... Uma semana, oito semanas. Certo? Tem... Cinquenta e seis dias. Certo? No item B. Nove semanas. Né? Então, uma semana tem sete. Nove semanas. Certo? Tem... Quase a todo dor. Sessenta e três dias. Então, esse nosso capítulozinho quatro aí, vocês vão trabalhar muito a tabuada. Então, estudem a tabuada. Certinhos? Do lado. Ok? Vamos lá. Questão três. Marcos ganhou cinco reais por semana durante nove semanas. Escreve e resolva uma adição de parcelas iguais e uma multiplicação. Para determinar quantos reais Marcos guardou ao todo, né? Então, ele guardou cinco reais por semana. Então, são cinco vezes, né? Cinco reais que ele guardou, vezes as nove semanas. Então, ele guardou cinco vezes nove, quarenta e cinco. E se eu for fazer uma adição, eu vou colocar os cinco nove vezes. Cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. Vou botar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Você vai colocar os cinco nove vezes, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Que vai dar igual a quarenta e cinco. Então, Marcos guardou quarenta e cinco reais durante essas nove semanas. Então, ele guardou. Olha aí o R de cifrão. Quarenta e cinco reais nas nove semanas. Certo? Questão quatro. Ah, não. Item B ainda, né? Marcos pretende comprar uma camiseta de quarenta e dois reais. Com a quantia que ele guardou, é possível comprá-la? Sim, né? Porque a camiseta é quarenta e dois reais e ele tem quarenta e cinco. Ainda vai sobrar troco. Quanto é que vai sobrar de troco? Então, ele pergunta aí. É possível comprá-la? Sim. Por quê? Porque quarenta e dois é menor do que quarenta e cinco. Né? Então, você coloca aí. O por quê? Porque ele tem mais do que a quantia, né? Porque quarenta e dois é menor do que quarenta e cinco. Certo? Questão quatro. Bianca tem vinte e seis gibis e Leandro tem o dobro. Quando eu falo o dobro... Né? Quando eu falo o dobro, eu falo duas vezes a quantidade. Tá? Quantos gibis ao todo os dois possuem? Então, primeiro eu tenho que descobrir quantos gibis o Leandro tem, pra depois somar a quantidade dos dois. Então, se ele tem o dobro de Bianca, então ele tem vinte e seis vezes dois. Quando eu falo o dobro, é duas vezes. Tá? Então, eu tenho dois vezes seis. Olha a tabuada aí, né? Dois vezes seis, doze, né? É seis mais seis. Doze. Sobe o número. Dois vezes dois, quatro. Mais um, cinco. Então, Bianca tem vinte e seis. E Leandro tem cinquenta e dois. Agora, os dois juntos, né? Vai ser os vinte e seis da Bianca, mais os cinquenta e dois do Leandro. Seis, sete, oito. Cinco, seis, sete. Então, os dois juntos têm setenta e oito gibis. Certo? Primeiro, eu tenho que descobrir a quantidade de gibis do Leandro, né? Que ele tem o dobro da Bianca. Então, tá aqui, vinte e seis vezes dois, dá cinquenta e dois. Agora, eu vou somar os dois juntos, né? Que é a Bianca e Leandro. Então, os dois juntos têm setenta e oito gibis. Questão cinco. João tem a quantia em dinheiro representada a seguir. Jorge tem o dobro dessa quantia e Luísa tem o triplo. Então, ele tá dizendo aí que o dobro eu tenho que multiplicar por dois e o triplo eu tenho que multiplicar por três. Então, quando eu falo dobro, multiplica por dois. Quando eu falo triplo, multiplica por três. Certo? Então, vamos lá. Vamos descobrir aí. Quanto cada um tem. Então, João. Vamos botar aqui. João. João tem, né? O Jorge. E a Luísa. Quanto é que cada um tem. Vou deitar aqui para assumir. O Jorge. Então, o João tem vinte mais cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco mais cinco, trinta. Então, João tem trinta reais. O Jorge, ele tem o dobro. Então, ele tem trinta vezes dois. Trinta vezes dois. Trinta vezes dois. Dois vezes zero é zero. Dois vezes três, seis. Então, o Jorge tem sessenta reais. E a Luísa, ela tem o triplo. Então, ela tem trinta vezes três. Três vezes zero é zero. Três vezes três. Três vezes três. Nove. Certo? Então, João tem trinta reais. O Jorge tem sessenta reais. E a Luísa tem noventa reais. B, quantos reais essas três pessoas possuem ao todo? Então, eu vou somar. Trinta mais sessenta mais noventa. Então, eu vou colocar aqui. Trinta mais sessenta mais noventa. Né? No item A, você vai colocar aqui, ó. No quadradinho que tem o João. No quadradinho que tem o Jorge, você vai fazer essa continha. E no quadradinho que tem a Luísa, você vai fazer essa continha, tá? Lembrando, ó, de colocar o R cifrão. E o espacinho aqui, né? É curto. Tá? Então, vamos lá. Zero. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Então, no item B aí, né? Os três juntos. Os três juntos tem cento e oitenta reais, tá? Aqui é a continha do item B, ó. Tá? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Trabalhamos, né? Dobro, que é a multiplicação por dois. E triplo, multiplicação por três. Vi que na minha posso fazer uma adição, mas posso fazer uma multiplicação também. Tá? Então, fica aí o nosso... A nossa aula de hoje, tá? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.